Olá pessoal, vamos conversar hoje de uma forma super resumida sobre a formação dos gametas na espécie humana, o processo chamado de gametogênese. Bem, vamos começar falando inicialmente sobre a formação dos gametas masculinos, o processo chamado de espermatogênese. Durante esse processo, células primitivas vão se diferenciar em células-tronco dessa linhagem chamada linhagem espermática. Essas células são as chamadas espermatogônias A. Elas vão ficar dentro dos testículos, na periferia dos túbulos seminíferos e vão sofrer mitoses constantes, gerando células de reserva, que vão ser as espermatogônias A, novamente, e células que vão sofrer diferenciação, que são as chamadas espermatogônias B. Essas espermatogônias B vão atravessar para o interior dos túbulos seminíferos, atravessando o que a gente chama barreira hematotesticular, e lá elas vão se diferenciar em espermatócitos I. Todas essas células até agora, ou seja, os gonócitos, as células germinativas primordiais, as espermatogônias A, as espermatogônias B e os espermatócitos I são todas células diploides, ou células 2N. Os espermatócitos I são as células que se diferenciaram a partir das espermatogônias B e que vão entrar na meiose I. Ao final, vão ser geradas duas células N, lembram disso? A meiose I é um processo reducional. Essas células vão ser os espermatócitos II. Os espermatócitos II, depois da intercinese, vão entrar na meiose II, dando origem a quatro células N, que são as chamadas espermatides. Essas espermatides são diferentes entre si, devido àqueles eventos que geram variabilidade genética durante a meiose, né? Vocês se lembram? O chamado crossing over, ou recombinação, ou permuta genética, e a separação de homólogos, aqui na meiose I e a de cromatis irmãs na meiose II. Essas espermatides vão sofrer uma diferenciação, que a gente chama de espermiogênese, dando origem aos espermatozoides. Essa espermiogênese vai ser controlada por duas células que estão no interior dos testículos. Uma delas é chamada de célula de Leidig, que vai produzir testosterona. E a outra, que vai agir sobre as espermatides, as transformando em espermatozoides, são as células de Sertoli, que são controladas, têm o seu funcionamento controlado pela testosterona produzida pelas células de Leidig. Esses espermatozoides, posteriormente, vão ser levados para o epidídimo, onde vão sofrer o processo de diferenciação e amadurecimento. Bem, então, aqui está o mesmo processo que eu contei para vocês, e aqui uma fatia do túbulo seminífero. Então, esse é o testículo, dividido em lóbulos testiculares. Dentro de cada lóbulo, você tem os túbulos bem fininhos, que são os túbulos seminíferos. Um túbulo seminífero em corte apresenta uma parede grossa e uma luz fina, uma luz pequena, não é isso? E do lado de fora, células que vão fazer a contração desse túbulo, as chamadas células mioepiteliais. Aqui, em amarelo, nós temos as células de Sertoli. E no interior, entre uma célula de Sertoli e a outra, ou seja, como se fosse um recheio de um sanduíche, nós temos as células da linhagem espermática. Mais perto da periferia do túbulo, as espermatogônias, e mais para dentro, os espermatócitos primários, secundários, espermátides e espermatozoides sendo formados sob a ação das células de Sertoli. Aqui, nesse slide, nós podemos ver a espermiogênese, que é um processo em que vai ocorrer uma diferenciação das espermátides em espermatozoides. Para isso, essas espermátides vão perder citoplasma, vão perder a maioria das organelas e vão criar uma cauda que vai ter no seu interior um flagelo. Isso tudo vai ser controlado pelas chamadas células de Sertoli, conforme dito anteriormente. Agora, vamos olhar o processo feminino, a ovogênese. A ovogênese é muito parecida com a espermatogênese, com diferenças. Bem, então, você tem uma célula germinativa, um gonócito, que vai se diferenciar numa célula inicial, que é a ovogônia. Essa ovogônia vai sofrer um monte, uma série de mitoses, ainda durante a formação do bebê no interior do útero, ou seja, isso vai ocorrer durante a gravidez. Essas ovogônias, então, vão se diferenciar em chamados ovócitos 1. Esses ovócitos 1 vão estar presentes durante o nascimento. Ou seja, a menina, quando nasce, tem no interior dos seus ovários só ovócitos 1. Não tem aquelas células germinativas iniciais, os gonócitos, nem as ovogônias. Esses ovócitos 1 vão permanecer parados até a adolescência, numa fase que a gente chama de dictióteno. Ou seja, é uma interrupção que ocorre no início da prófase 1, na etapa da prófase 1, chamado diplóteno. Então, essas células paradas em dictióteno, durante a puberdade feminina, vão iniciar novamente uma diferenciação em grupos. Ou seja, a cada ciclo feminino, cerca de 20 a 30 células estacionadas em dictióteno vão ser reativadas e vão continuar a divisão celular. Então, esses ovócitos 1 parados em prófase 1 vão terminar a meiose 1, gerando duas células, os ovócitos 2, células N, e uma outra célula N, o chamado glóbulo ou corpúsculo polar, ou ainda polócito 1. Essa é uma célula de descarte de material genético. Ou seja, o material genético presente nessa célula não vai ser aproveitado. Então, metade dos cromossomos vão parar no polócito 1. O ovócito 2, então, vai partir para a meiose 2 e vai ter uma segunda parada, uma parada rápida, uma paradinha, vamos dizer assim. Essa parada na metáfase 2 vai ocorrer apenas nessa célula que sobrou do processo, que vai ocorrer o que a gente chama de dominância folicular, assunto de uma outra aula resumida. Ela vai, essa célula, o ovócito 2, parada em metáfase 2, o gameta feminino, vai se transformar em óvulo apenas se ocorrer a fecundação. Portanto, nós, ao observarmos o processo feminino, nós vemos que ele é um processo que ocorre em ciclos, ele é um processo que vai iniciar com células paradas, iniciar durante a puberdade com células paradas em dicteóteno e vai gerar células de volume diferente, células de descarte de material genético. Na primeira divisão vai ser gerado o polócito 1 e, eu não havia comentado anteriormente, na segunda divisão é gerado um outro polócito, o polócito 2, também de descarte de material genético. Então, forma-se apenas uma célula funcional ao final do processo. Essa célula vai ter a sua divisão continuada, sua diferenciação continuada, apenas se ocorrer fecundação. Portanto, conforme vocês viram, o processo feminino é muito parecido em termos básicos com o masculino, mas com diferenças. Bem, pessoal, é o que eu gostaria de falar com vocês hoje. Até a próxima!